Bem, atendendo o pedido de muitos aqui do canal, no vídeo em questão eu estarei ensinando o tutorial completo de como realizar o skip da morte no jogo Castlevania Symphony of the Night. Então, espero que gostem do vídeo. Valeu! E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal School of Metal, e no vídeo de hoje irei ensiná-los a como realizar o skip da morte. Esse skip é um bug aplicado em speedrun, geralmente na modalidade N%, que basicamente você deve zerar o jogo sem nenhum tipo de código ou vantagem, apenas com o que o jogo te oferece. E não, não é aquele código chato que todo mundo já está cansado de ver. Então já deixem um like, se inscrevam no canal, pois o vídeo tem um pouco de trabalho e eu ainda pretendo trazer uma série completa de speedrun do Castlevania Symphony of the Night, entre outros. E isso só será possível com o feedback de vocês, então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, primeiramente tudo começa no início do jogo, quando você toma controle sobre o Rick, que aliás é outro personagem muito interessante de se fazer um speedrun, mas isso fica para um outro vídeo. A única coisa até então que vocês devem se preocupar é com a quantidade coletada de corações. Para você adquirir a Neutron Bomb, que aliás é o item que iremos precisar para realizar o bug, basta você coletar 40 corações e pronto, você já irá adquirir o item quando for jogar com o Alucard. Por fim, a rota que você deve fazer com o Rickter é totalmente livre. Infelizmente nessa parte vocês mesmo devem treinar a melhor rota possível para adquirir um tempo bom no speedrun, mas caso vocês não estejam conseguindo fazer sua própria rota, apenas voltem o vídeo várias vezes e façam exatamente como eu faço nessa minha gameplay. Após vocês matarem o Drácula, iremos tomar posse sobre o Alucard. E antes que eu me esqueça, existe uma técnica que será muito utilizada em todo o speedrun com o Alucard, que inclusive além de te ajudar no speedrun, vai te dar uma tendinete maldita. E vai por mim meu amigo, e isso é a coisa que mais te prejudica em todo o speedrun. Mas enfim, essa técnica é simples, apenas aperte o triângulo para fazer a dash do Alucard e cancele a dash com o Alinha, puxando o escudo. Lembrando que isso pode lhe causar alguns problemas, sendo esse cuidado da maneira errada. Então, treine bastante, até que o Alucard deslize de uma maneira rápida, mas moderada. Em questão dos inimigos, você deve matar 3 zumbis e todos os lobos, menos o último. Agora, por que você deve matar esse número exato de inimigos? Simples. O Alucard para chegar no nível 1 são 100 de experiência. Para realizar o bug, temos que ter no mínimo de 1 a 8% de experiência. E cada um desses inimigos irão nos dar o número exato de experiência para o Alucard chegar no nível 1, que iremos fazer o bug no último lobo próximo à Sala da Morte. Assim que chegarmos no último lobo, salte sobre ele e vá até a escada. Quebre o primeiro tegral e espere, pois agora vem uma série de movimentos muito complicados para se realizar o bug. Então, preste muita atenção. Você irá apertar o menu de pausa do jogo e irá equipar a Newton Bomb no lugar da espada do Alucard. Então, saia do menu e espere o lobo. Assim que o lobo estiver quase saindo da tela, ou estiver totalmente fora, você vai jogar o direcional para a esquerda, fazendo uma animação do Alucard. Então, aperte o mapa. Assim que você apertar o mapa, verifique se o lobo está fora da tela ou se ele está quase saindo da tela. Tome um ponto de referência como o primeiro local do mapa. É só você ver o olho do lobo na parte central do mapa. Então, você estará no lugar certo. Caso ele esteja totalmente fora da tela, não se preocupe. O bug ainda pode dar certo. Nessa parte, você precisa parar no frame exato. Na verdade, existem mais de 8 tipos de frames diferentes para se realizar o bug. Mas muitos desses frames, às vezes dão certo e às vezes não. Então, apenas acertem o frame que eu acertei nessa minha gameplay e compare com a imagem que eu estarei mostrando aí no vídeo. Inclusive, estarei deixando na descrição para vocês abaixarem a imagem. Então, assim que vocês acertarem o frame correto da minha gameplay ou da imagem, você vai manter pressionado o direcional para a esquerda. Não solte por nada. Sério. Por nada mesmo. Mantenha segurado para a esquerda e segure o botão de ataque, pois quando você for sair do mapa, automaticamente o Alucard irá ativar a Neutron Bomb. Então, dará uma tela de level up. Nessa tela de level up, não se assuste. A única coisa que você vai precisar fazer é segurar mais um botão. Dessa vez, o triângulo. No caso, a dash do Alucard. Na tela de level up, segurando o triângulo, ele vai realizar a dash e vai ir para trás, perto do degrau. Quando você fazer isso, a tela vai meio que dar uma bugada indo para a direita, então significa que deu certo. Após você fazer isso, apenas salte pela escada. Lembrando, dependendo do frame que você acerta, muitas vezes o bug pode estar errado. Então, para garantir isso, dê um salto completo sobre a escada e passe direto pela morte. E pronto. Você acabou de passar pela morte sem fazer aquele corte. Uma outra coisa que eu estarei também deixando na descrição, é um resumo de como vocês fazerem um beat corretamente. Então, estará tudo na descrição. Por fim, é isso mesmo. A rota que você deve fazer com o Alucard, cabe a você mesmo treinar e praticar o jogo várias e várias vezes. Até que você consiga fazer o bug corretamente e da forma mais rápida possível para adquirir um culto bom no speedrun. Mas por fim, é só isso mesmo. Bem, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Caso vocês queiram ver o speedrun completo desse jogo ou de qualquer outro Castlevania, deixem nos comentários e se inscrevam no canal, pois eu preciso muito do feedback de vocês para fazer os vídeos. Lembrando também que eu passo live de speedrun todos os dias de segunda a sexta, a partir das 5 horas. E se vocês querem ver mais speedruns como essa, acesse o meu canal. Minhas redes sociais também estarão todas na descrição do vídeo. E caso vocês também me perguntem qual o meu recorde de speedrun desse Castlevania, o vídeo em questão onde eu fiz meu recorde estará também na descrição do vídeo, beleza? Então, obrigado por todos que assistiram até aqui. Abraços e tchau.